MÚSICA 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 Salve, salve, galerinha da Crocs Game. Estamos juntos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Algui Crocs e hoje nós vamos analisar mais um Cavaleiro. Hoje é segunda-feira, eu analiso sempre na sexta, mas com as atualizações que estão tendo no servidor, eu também estou mudando alguns dias dos nossos vídeos. E para quem não sabe, nós estamos com o nosso Instagram, arroba crocs.games, é só procurar lá que você vai encontrar o nosso perfil. Então já vai deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito vai perder muita coisa aí se não se inscrever. E também aciona o sininho para ficar ligado em tudo que nós vamos postando, né? E compartilha o vídeo com os seus amigos que é de grande ajuda. Vamos lá para o Cavaleiro que nós vamos analisar, né? Esse Cavaleiro, ele saiu a reparação de armadura também nessa semana, né cara? Então, nós vamos falar sobre o Iose Sagitário, né? É o Cavaleiro de Ouro, Rank S, topzera para quem sabe jogar com ele, tá galera? Ele apesar de ser um Cavaleiro Rank S muito forte, porém tem um PV muito baixo e pode ser que ele seja eliminado rapidamente. Então tem que tomar muito cuidado quando for jogar com ele. Primeiramente, vamos aqui nos atributos básicos dele, só para dar uma olhada. Como vocês estão vendo, o PV é Rank em C. Então, ele tomar um golpe crítico é praticamente que ele vai para o Beleleu, né? Porém, o ataque físico dele é Rank em S, cara. E já tem 2.225 aqui só de básico, tá? No level 70, vai aumentar isso aqui no level 80, é claro. De bônus, sem Cosmos, sem nada. Só bônus de pavilhão e Casas dos Cavaleiros, já tem 2.000 aqui. Já dá um suporte muito forte para ele, né? Então vamos aqui nas habilidades deste Cavaleiro. A primeira habilidade é a habilidade básica, que é o Trovão Atômico, que causa 100% de dano físico a um inimigo, chegando a 120% no level 5, tá? É um ataque básico igual os outros também, né? Ele chega só a 120%. A grande habilidade dele, que é o Hit Kill dele, né? Que é as Flechas Douradas, que é a segunda skill. No meu caso tá no level 3, mas no level 1, causa 420% de dano físico a um inimigo, tá? É... E nesse caso, no level 1, aqui não fala, né? Mas no level 3, ele vai absorver aqui, no caso tá causando 460% de dano, e vai absorver 25% do poder de ataque dos aliados, tá galera? Ataque físico, tá? Então quando ele usa essa skill, quem for de... O aliado que tiver na batalha, ele vai sugar aí de cada um... De cada um não, né? De 3 aliados, 25% do ataque físico. Então também tem que saber escolher a sua formação, porque senão ele deixa o resto da equipe fraca, tá bom? É... E é uma habilidade muito boa, tá cara? 460 de dano, é muito dano. E chega a 520% de dano, imagina quanto que vai tirar, né? Vamos aqui, a próxima skill. É... Herói... Heróis agonizantes, né? Depois que o Iolus de Sagitário morre, ele devolve 60% do ataque absorvido ao dono original. Então se ele absorve 25%, vai devolver 60%. Vai render mais 60% do ataque, né? Vai dar mais força pro cara. É... No level 1. No level 5, é 100% de ataque. Então se ele falecer na batalha, ele vai aumentar o ataque do seu aliado mesmo indo pro Beleleu. Também é uma habilidade muito boa, porém não é a mais importante a ser o para logo de início. Né? A última skill é a flecha da justiça, tá? Também passiva igual a outra agora que eu acabei de falar. Após matar o alvo, no meu caso aqui, né? É... Com as flechas douradas, a Iolus de Sagitário tem 75% de chance de ganhar uma ação extra. É... Ideal que essa habilidade esteja pelo menos no level 5, né? Porque ela aí você pode dar duas ações. É... Se você matar um adversário, eliminar 90% de chance, é muita chance, né? Enfim... Também é uma habilidade muito boa e essa habilidade, se eu não me engano, ela está contra... É... Está... Acho que é agonizantes. Tem que ver qual a habilidade que está... É... Com... Com... Reparo. Enfim, deixa eu ver aqui. Vamos aqui pelo reparo de armadura logo, pra ver sobre essa habilidade. É... Vamos ver aqui. É... Os heróis agonizantes mesmo que muda, tá? E muda pra heróis agonizantes despertados. É... O que que muda nessa habilidade, cara? Muda completamente ela. Porque é o seguinte... Quando você desperta essa habilidade, o Aiolo sofre um dano fatal se ele morrer, né? Na batalha. Ele vai ter 80% de chance de invocar o espírito de Sagitário, disparando uma flecha dourada contra um cavaleiro inimigo aleatório. Na direção de onde veio o dano, tá? O alvo sofre 300% de dano físico e inimigos próximos sofrem dano físico equivalente a 60% do trovão atômico. Que é a primeira habilidade dele. Também devolve 100% do ataque físico absorvido, né? Que ele absorveu dos seus aliados. Se o inimigo morre... Se o inimigo morre, expira aliados. É, tá. Entendi. Então, o que que acontece? Diferente daqui... Quando ele morre, ele devolve 100% do ataque físico para os aliados, inspirando os aliados, né? Mudou só o nome aqui, mas é a mesma coisa que funciona nesse heróis organizantes aqui do lado. Para cada inimigo morto, o ataque físico de todos os aliados é aumentado em 10% por rodada. Olha só que maravilha, hein? Então, é... O que que acontece? Se ele morrer, ele dispara flecha com 300% de dano físico, causa 60% de dano nos adversários que estão em volta desse inimigo que foi atingido, né? Devolve 100% de ataque físico para os seus aliados, beleza? É... Se ele matar o inimigo na batalha, tá? E não morrer, é claro. Se ele matar o inimigo, ele para cada inimigo morto, ele vai dar 10% de ataque físico por 3 rodadas para cada aliado, tá? É isso aqui, ó. Beleza? Então, é o seguinte... Essa habilidade melhorou muito, tá? Bastante, até por sinal. E quando ele morre, além dele passar os... Devolver os ataques físicos que ele suga da galera, né? Ele vai dar mais 10% se matar um aliado aqui, matar um inimigo. É... Mais 10% de ataque físico por 3 rodadas. É claro que se usar um time que seja ataque cósmico com ele, não vai funcionar essa habilidade aqui. Ideal que seja o personagem que tem ataque físico, né? Show! É uma mudançazinha bem gráfica, porém, excelente para o Iorus, tá? Deixa eu ir aqui para reparar, para mostrar um negócio para vocês aqui. É o seguinte, galera. É... É... Aqui tem... São 3 peças, né? De armadura para reparar. Lembrando que... Tá? Uma peça vai pedir... É... O... Fragmento do cavaleiro para reparar, tá? Ele vai pedir o fragmento para poder ativar a peça. E quando for ativar a habilidade, vai pedir mais fragmento. Então, se você tem ele aqui e quer reparar ele, não invoque ele com frag. Deixe os frags para você fazer essa reparação de armadura, beleza? Senão você vai passar perrengue aí até arrumar frag de novo. Fragmentos, né? É... Vamos lá no oitavo sentido. No oitavo sentido dele, é... Temos aqui, né? O Alpha aqui. Ataque físico e perfeitação de defesa física. Temos no Beta PV e resistência a dano cósmico. Também é muito bom para ele. É... Temos aqui o Omega e o... Alpha. Não, o Omega. Esqueci esse nomezinho aqui. Enfim. No Omega aqui. Temos o PV, resistência a dano físico e resistência a dano cósmico. E esse aqui, esqueci o nome dele. É... Ataque físico e efeito crítico. Enfim. Se você quiser, é... No algo do início, botar mais potência nele de ataque. É só pegar essas duas que estão na ponta... Um na ponta da flecha. Que é o Alpha. E o outro, que é o Y que esqueci o nome. Que está na ponta do arco, tá? Vão aumentar a potência de ataque dele. E esses dois aqui, se você precisar de suporte de sobrevivência. É esses dois aqui. O Alpha, o Beta e o Omega, beleza? Aí você upa eles primeiro. Aí vai depender de você. Como você quer seu cavaleiro. O ideal é o Pato, né? Vamos lá para a parte de Cosmos, né? Que é o que interessa. Aqui nas informações... Deixa eu ver aqui. Informações não. É guia. Deixa aqui no guia. É... É... O jogo que... É... Oferece, né? Sugere... Dois tipos de... De... De build, né? De equipamento para ele. Que uma vem com... Corrente de efeito. Pedra de fogo. Pedra de fogo. É... Tenacidade e lealdade. É... Causador de dano também, né? É um build de caçador de dano. Porém... É um build mais defensivo. Essa corrente de efeito com a pedra de fogo, tá? É... Vai aumentar mais a sobrevivência. Na segunda ideia aqui... É a madura de efeito. Lança chamas. Tenacidade e lealdade. Ele vai trocar aqui dois builds, né? Dois cosmos. Que é o... 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 Lendário. E o cosmo vermelho. E vai aumentar poder de ataque, tá? Aqui é caçador de dano. Vocês podem olhar aqui do lado, ó. Aqui, ó. Defesa física, defesa cósmica, né? E é os dois que dá aqui desse... Esse cosmo aqui, lendário. Ataque físico. Que é o ataque dessa pedra. Que, se não me engano, é também da defesa. Tem que dar uma olhadinha. Deixa eu ver se é isso melhor. Isso. Defesa física também. Aumenta a defesa física. E no caso aqui de baixo. Os dois são de ataque. Ataque físico e critical. Aqui, critical e radical. Enfim. Vamos lá pros cosmos. Pra ver como é que vai ficar. Deixa eu... Beleza. Então o jogo sugeriu, né? Ter os cosmos lá. Só que nós temos outros tipos de cosmos já aí, né? Vamos aqui no inventário. O cosmos solar. Vamos lá. Nós temos os dois builds aqui que o jogo sugere. Que é a perda de fogo. Dá ataque físico e defesa física. E aumenta o ataque físico em 10%. E a lança chamas. Que dá ataque físico e aumenta o efeito de critical. Critical. Lembrando que. É... O ataque dele. É baseado no critical, né? Quando eu acerto o critical. Meu amigo. Sai da reta. É... Kill hit. E dá 10% de IPV. Temos aqui também. Temos aqui também. A vibra de chifres, tá? Que vai aumentar o efeito de critical em 5%. E vai aumentar bastante o ataque físico dele. É... Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Eu só tenho o ranking S dela. Porque eu comprei na loja por moedinha, né cara? Mas eu consegui também algumas no altar, tá? Então. O altar também já está. É... Dropando certos tipos de cosmos. Que já estão na loja. Deixa eu ver aqui, ó. Então. Ataque físico 2%. E aumenta o ataque físico no número inteiro. E o efeito de critical físico em 5%. Cara. É uma pedra boa, tá? É um cosmo bom pra se usar. Porém. Não ranking S. O ideal é ranking SS. É... Como todo mundo não tem esse cosmo. Eu acho que ele seria ideal aqui. Deixa eu botar um cosmo aqui que seja acessível. Que na verdade. É... Eu acho. Que pra ele melhor seria o lança-chamas. Já que ele é um kill hit. Aí você vai buscar aqui seu lança-chamas, né? Sempre com sub-atributos. Ataque físico. Ataque físico. Ou... PV. Ou... Deixa eu ver aqui, cadê? Tion. Que tem um critical. Ó. PV também. Critical, né? Ó. Só que aí você vai buscar. Se tiver ataque cosmo, nem coloca. Pega esse... Essa... Esse... Cosmo aí. E quebra ele. A não ser que você for usar ele no... Linares de... 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 Linares, né? Que eu esqueci o nome dele. Ou... Mas trelo dele. Enfim. É... Só por que que eu falei que serve pro Linares, né? Porque o Linares ele tem... Ele pode se transformar no cavaleiro. Então... Ele pode ser dois ataques. Ataque cosmo com ataque físico. Então ele vai ficar formalecido do mesmo jeito. Então ele é o único que pode utilizar... É... Cosmos de ataque físico com dano cósmico, né? No caso dele. Mas enfim. Pro... Pro... Sagitário o ideal é que seja... Cosmos. Deixa eu ver se tem aqui outros melhores. Com... Ataque físico. Tá? Resistência a status também é bom. Não é ruim. Ó. Aqui há dois ataques físicos. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ataque cosmo. Nível de critical. Beleza. Mas ataque cosmo. Que aí não presta. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Não tem mais, né? Acho que não tem. Não vou ter tão... Cosmo bom assim. Quase não farm esse tipo de cosmo. É. Vou botar esse aqui, ó. Ataque cósmico. Ataque físico. E defesa cósmica. Pra já dar um... Uma ideia mais ou menos. Então nós já estamos aqui com... É... 2.208 de bônus, né? 2.828 de bônus. E a defesa dele tá bem baixa. Tá vendo? As defesas estão bem baixas ainda. Beleza. Vamos pro cosmo amarelo. O jogo sugeriu tenacidade. Ótimo, né? Mas nós temos aqui. Florencia. E temos também... Deixa eu ver outro aqui. Que vai melhorar. É... Só. Bem. É... Eu aconselho os dois. Até mesmo sabendo. Mas sabendo vai aumentar a resistência status. Pra ele não é tão boa. É... Temos aqui. Pressão amarelo no cosmo. Não serve. E a fruta da paz. É boa também. Mas não serve pra ele. Aqui. No caso. Tenacidade ou Florencia. Qual dos dois escolher. Né? É... Aí você vai ver o seguinte. Eu no caso. Ele tem aqui a defesa física já fortalecida pra caramba. Né? No meu caso. Eu escolheria. Claro. Que... É... Florencia. Tá galera. Por que a Florencia? Deixa eu botar no level 1. Aí você busca aqui mais defesa. Se tiver nível de critical também em busca. Se não tiver né. Aí bota resistência status. PV. Bastante dessas coisas. Pra dar suporte pra ele. Se tiver ataque físico melhor ainda. Tá? Deixa eu ver aqui uma. Florencia aqui ó. Por exemplo. Essa tá ótima pra ele. Que esse cosmo amarelo é um cosmo de mais de sobrevivência. Se tiver também com velocidade. Que eu sei que tem. É só você arrumar aí também. Tá? É só você procurar. A galera fala assim. Ah. Eu não sei qual cosmo tem de velocidade. É só vir aqui embaixo. Ó. E botar assim ó. Velocidade. Aí vai dar os cosmos que tem velocidade. Tá? Todos que tem a velocidade já nele. Caso não tenha nenhum. É porque não tem nenhum cosmo de velocidade. É só você. É... É só você ir refinando. Que às vezes você encontra. Enfim. Botando a Florencia. Ele já vai aumentar aqui. O PV né. Já tá pra 13 mil aqui de bônus. Vai aumentar a defesa cósmica. Vai pra 182 de bônus. Chegando a 500 de cacetada. Né. E a outra que já tá com 177. Também chega a 500. Então eu tô. Balanceando a defesa dele. Por quê? Porque as equipes. Geralmente são. É... Montadas com o Mio de escorpião. Com... É... O... Agora. Com o Mio. Né. Com o Mio de Papillon. Tem também o... O... Chacarayashiki. Então são cavaleiros de dano cósmico. Agora que tem o Saga reparado. Cavaleiro de dano cósmico. Então se você tem cavaleiro aí. Que não tem. Defesa cósmica. Vai sofrer. Entendeu? Então eu boto sempre. Uma defesa balanceada. Pra poder. Garantir a sobrevivência. Independente do. Dano que o inimigo tiver. Beleza? É claro que. Tanto Florencia. Tanto Tenacidade. Os dois vão servir muito. Pra esse cavaleiro. Vamos aos cosmos azuis. Azul. Né. Cosmo azul. É. Vamos lá. Temos aqui. O cristal de fogo. Que pode ser bom pra ele. Temos aqui. O build do jogo. Que sugeriu a lealdade. Ó. Se eu to usando aqui. No meu caso. Eu penso assim. Dessa forma né. Se eu to usando. Esse aqui. Que já dá. Já vai aumentar o efeito de critical. É. E eu tenho esse aqui. Que vai aumentar o nível de critical. Que vai aumentar a potência do critical. Que ele não for retirar. E vai virar kill hit. Então se você quer kill hit. É só usar. Esse aqui. Porém. A velocidade dele. Vai lá. Embaixo. Vai ser quase o último atacado. Quase. Não tanto. É. Bom. E dá PV né. O cristal de fogo. Vai dar. Uma. Defesa física. Deixa eu botar aqui. Ataque físico. Vai aumentar a velocidade dele. E vai dar uma perfuração de defesa. Física em mais 100 pontos. Pode ser. Que. Né. Essa habilidade. Esse. Cosmo. Vai suprir. O nível de critical dele. Tá galera. É. Claro. Que. Eu. Particularmente. Como eu disse. Eu gosto de um cavaleiro balanceado. É. Prefiro usar o cristal de fogo. Mas. No caso do sagitário. Vai depender muito. Da sua formação. Eu vou usar aqui. O lealdade. Porque o lealdade. É um kill hit. Então. Eu quero que ele. Já dá uma pancada. E leve um cavaleiro. Beleza. Então. Eu prefiro assim. No caso do sagitário. Eu prefiro que ele seja realmente. De muito dano. Então. Você vai escolher aqui. Ó. Dando mais PV. Que é. Beleza. Quando eu ficar aqui. Escolha. Cosmos. Que dê. Principalmente. Se tiver roubo de vida. Também. Bastante roubo de vida. Que aí. Ele tira um dano muito grande. E vai ganhar bastante. PV. Né. Vai sugar. Ó. Esse aqui também tá bom. Cadê aqui. Tendo ataque físico. Aumentando a potência do ataque físico dele. Roubo de vida. Deixa eu ver se tem algum roubo de vida. Roubo de pontos de vida. Tem dois ó. Maravilha. Que tem ataque físico. Já nem serve. Conectaria esse aqui. Né. Porque aí. Ele iria ter roubo de vida. E quando tiver. É. Três porcento. Dez porcento. Enfim. Se ele tirar aí. Noventa e sete K. Do inimigo. Tiver dez porcento de roubo de vida. Vai ganhar ainda. É. Uns. O que. Uns. Novecentos K. De pv. Novecentos K. Ou até nove K. De pv. Vai ganhar muito né. Independente do dano que ele tirar. Vai tirar os dez porcento do dano. Se for noventa K. Vai tirar. Vai pegar nove mil K. Nove K. De pv. Enfim. Agora o Cosmo lendário. Usou. O jogo sugeriu dois Cosmos. Que são os dois. Que são os dois até mesmo. De suporte. Corrente de efesto. E. Também né. E o. Armadura de efesto. Se ele. For um cavaleiro. Que vai ficar lá. No finalzinho. Pouca. Pouca agilidade. Vamos botar assim. É. Deixa eu ver. Como é que tá. Botando o Cosmo azul. Ficou. Só aumentou. O efeito critical. 43%. E o nível de 480. Ficou bastante bom. Isso no level 1. Tá. Os Cosmos. Bem. O poder de ataque físico. Ele tá fraco. Tem que evoluir bastante o Cosmo ainda. É. Deixa eu ver. Enfim. Quando ele tá. Como ele tá lá. Olha que mera. Tem mais que mera. Como ele tá lá no final. O armadura de efesto. Vai dar PV. Pra ele aumentar. O. A. Sobrevivência dele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu colocaria. Talvez. Realmente. O elfo. O armadura de efesto. Pra aumentar as defesas. Mas. No meu caso. Ele vai tá lento. Com 120. De. Velocidade. Quase perto da marinha. Ele vai ficar. Se você colocar a marinha. Eu colocaria. Vibra de chifres. Por que. Vibra de chifres. Provavelmente. Todos os cavaleiros. Vão fazer. A. 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 ataque físico é também a metáfora não precisa vou aqui no caso aumentar o pv ficaria desse jeito tá galera se você for usar o it né com suporte ele aí você usa aí você usa a corrente de efeito porque aí vai se mover primeiro que os outros demais cavaleiros né mas poder mais rápido e pode acertar um cavaleiro tirando 400 de dano e ser um kill hit total tá beleza ficaria assim pra mim se você equipa ele diferente já deixa os comentários né pra gente saber como é que você equipa ele eu não tenho ele reparado ainda então eu vou vir aqui na arena de honra tentar fazer uma batalha aqui nos duelos sagrados acho que já estou usando ele na formação deixa eu dar uma olhada estou usando ele na formação estou usando ele justamente com o it deixa eu ver aqui voltar aqui cadê cadê a informação deixa eu ver qual é o cosmo que estou usando nele estou usando a corrente de efeito tá vendo ó cosmo lendário vamos lá desse jeito aqui usando essa ela com o it você tem que usar o corrente de efeito que vai ser melhor tem jeito ele vai com mais defesa e é claro que aqui né galera também dá pra você acelerar ele então vai depender da velocidade você colocar nele também então como eu botei ele um pouco mais rápido nesta nessa parada aqui o bels sagrados é eu estou usando corrente de efeito se eu colocasse ele mais lento com a velocidade dele normal estaria aqui perto do milho tá aí você usa não usaria a corrente de efeito usaria a vida de chefe no caso usaria o poder do it nele ele já atacaria como ele vai ficar primeiro que o que não serve usar agora o ideal é você atacar normal com o it aqui tá isso aí já gerei aqui energia vou esconder ele aqui né beleza porque senão ele vai sofrer ataque do mist pode ficar provocado isso não é bom ele provocou o meu chum tudo bem não tem problema tá construí de gente também está tá potente o chum divino justamente no no churra para poder não acertar o churra não tem problema uma forma de você vencer o churra é ter o chum haades né que aí ele não tira tanto pv assim mas é dois a três anos depois do segundo ataque dele também já era e vamos lá ele atacar esperar né uma vergonha sacada atacar bora minha filha tá cair tá com o meu que que agora sim eu posso atacar com o sagitário dando que o hit em qualquer um que o hit não né tentando dar vou acertar o yoga aqui se for vai pegar o no miste quase levei o miste o meu churra que já está provocado aqui meu foi eu vou levar esse miste dele levar esse misto embora mas não levou não levou leva um chum tchau chum tchau miste né ele com chum beleza tomar um dano assim que fácil agora eu tô com cinco de energia né claro que lá no pvp demora mais um pouco e agora vou usar a energia dele aqui ó já dou um ataque sinistro vou levar tentar levar aqui o yoga um dano no yoga de sinistro agora vai tentar matar o meu ariolus né é fato que vai fazer isso minha garganta hoje não está muito boa daqui a pouco tá falhando vai levar meu ariolus fato e vai tomar um dano ó levou o chum viu é no caso ele deu o que o que o hit dele que ele foi eliminado foi naquele esquema que eu tava falando da habilidade nova dele né cara sinistro né ele defendeu ali vou atacar o churru mesmo e lá tá aqui sim aqui tô sem energia vou levar o yoga comigo beleza e o escorpião montar que ele e agora com um milho né vai levar geral tem jeito e para levar esse milho dele e vai não e aí ó lá deu muito pv o chum ades deu muito pv isso ajudou pra caramba agora tem que levar esse milho dele se eu não levar o milho dele se lascou lá vou tomar dano aqui do churru maravilha e não é isso que eu queria mas eu vou levar esse cara aqui primeiro tchau tchau meu filho ó e agora vou dar dois ataques pra ele por que vou jogar velocidade nele e eu vou levar esse churru dele também e agora eu levo o shiryu ó que maravilha que estratégia hein foi foi o belé léo churru é muito sinistro cara muito sinistro mesmo e é isso aí você viu como é que funcionou o sagitário e viu como é que funcionou o churru aí reparado é muito sinistro essa formação aí ficou boa se você equipar seu sagitário diferente deixa aí nos comentários ó vou até pegar uma recompensa aqui de grande mestre se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários tá se você equipar o seu sagitário diferente tem até formação pode botar aí nos comentários pra galera ficar ligado como é que montar um sagitário legal beleza e assim a gente vai discutindo então não esqueça de deixar o seu like se inscrever no não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo com seus amigos que é de grande ajuda tamo junto é nóis é Crocs Games Tchau 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 Tchau